Na terceira reportagem sobre a democratização dos meios de comunicação social no Brasil, vamos mostrar o posicionamento da AGERT, entidade que representa os empresários do setor, e também o alerta de especialistas sobre o uso das concessões de rádio e televisão como moeda de troca, beneficiando quem exerce o poder econômico e político. Pode parecer óbvio, mas muita gente não sabe. Nenhuma emissora de TV brasileira é dona do canal em que transmite a programação. Os canais de sinal aberto são concessões do Estado de modo temporário às emissoras, tudo através de processos de licitação. Para concorrer, a empresa deve ter no mínimo 70% do capital nas mãos de acionistas brasileiros e respeitar o limite de controle de até 10 estações em todo o país, sendo no máximo duas por Estado e cinco em VHF. Detalhe, as retransmissoras não entram na conta. Para esta pesquisadora em comunicação, o Brasil precisa avançar mais no processo de descentralização da mídia. Há uma relação entre a concentração econômica e as repercussões políticas que essa concentração tem. Então, se essa concentração econômica hoje está nas mãos de poucas famílias, estes terão um poder de formar a opinião pública, de orientar uma visão de mundo. E, por outro lado, uma concessão menos concentracionista é essa que está relacionada a benesses políticas. Em janeiro do ano passado, um decreto alterou as regras para concessões de rádio e televisão no país. A medida resultou na exigência de garantias financeiras para participar dos leilões. Além disso, as outorgas de rádio passaram a ser assinadas pelo Ministério das Comunicações. Já as concessões de televisão continuam passando pela Presidência da República. O decreto também alterou questões de conteúdo. Agora, o tempo destinado a programas locais produzidos no município de Outorga e produções independentes também será utilizado como critério para decidir os vencedores dos leilões. Mas, para quem estuda o assunto, a mídia enfrenta o desafio de contemplar toda a sociedade. Ela faz representações daquilo que seria a sociedade e ela faz isso do ponto de vista do entretenimento, o modo com que ela registra pessoas, símbolos, eventos, enredos ficcionais, etc. E, na informação jornalística, nos telejornais, por exemplo, rádio jornais, mesmo na imprensa, ela vai fazer isso escolhendo, editando, recortando, enquadrando determinados fatos, acontecimentos, tipos de pessoas, etc. Então, não acredito que haja uma representação real do que é a sociedade. O presidente da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão considera válido o debate, mas aponta que cabe à União e ao Congresso Nacional o acompanhamento do que prevê a legislação. Acreditamos e apoiamos e estimulamos esse debate dentro do Congresso Nacional. Então, nós sabemos que o Brasil tem uma situação muito peculiar e nós entendemos que é até uma situação muito favorável à população em termos de permitir que todo cidadão tenha acesso a mais grande variedade de veículos de comunicação abertos, coisa que em outros países do nosso planeta não são comuns. Existe, por exemplo, em São Paulo uma concessão de TV para o sindicato. Então, existem sindicatos, existem instituições que têm seu espaço assegurado. É uma questão justamente de concorrer das mesmas regras que todos concorrem para outorgas educativas ou outorgas até comerciais, dependendo do contexto.